Meu pijão, ó, ó, ó Uhul Tá bom, tá bom Pô, não vai dar não Tá bom, tá bom Milica, Milica Milica, Milica Milica Bora Vai, Milica Vai, Milica Não, faz um pouco de tempo Pra gerar é do time Pensa que vocês vão encerrar aqui, né? Tem um cheio de bola Obrigado Vai, Milica Bora, Milica Bora, Milica Bora, Bora Vai, Milica Vai lá, Milica Vai, Milica Vai, Milica Bombeiros Eu vou montar uma vila aqui, ó Ou que quiser Bota, calma Vai, Milica Vai, Milica Vai Ficou, 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 Ficou Vem.